Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, então vai junto. Oi gente, aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser uma recomendação de uma pessoa que sempre tá comentando os meus vídeos, seja aqui, seja no Geek, que é o Sugiro que me mame. É, esse é o link da lenda. E ele recomendou o vídeo e eu achei o momento assim perfeito, cara, pra trazer, que vai ser a incrível temporada de Vinícius Júnior. Bola de Ouro 2024, o Vini Malvadeza meteu um golaço, meteu um gol, tacar-lhe gol numa final de Champions, então tô muito feliz por ele, cara, porque eu assisti, eu tava assistindo o jogo. Eu nem sou tão, assim, chegada em jogo, gente, eu confesso pra vocês, eu era mais chegada antigamente, mas atualmente eu não sou tão chegada. Mas ontem eu tirei um tempinho, né, pra assistir, pra ficar assistindo lá e eu torci pro real, né, porque eu sempre gostei muito do real, então eu torci, eu fiquei muito feliz por ver o Vini metendo o gol ali. E aí eu vou reager a temporada dele, porque como eu não o acompanho, então eu achei o momento, assim, propício e perfeito pra poder reagir. Então já deixa o like, já deixa mais recomendações, sentem-se, tá, que vai ser 22 minutinhos e eu nem vou enrolar muito, porque eu quero muito ver isso daqui. Play! Júnior Meteu um Vinícius Júnior Vai chamar isso pra mim Rodrigo Vinícius Júnior, uma alvadeza, deixa o dele de peito Queira ou não, o que o Vinícius fez nessa temporada surpreendeu a todos. O camisa 7 do Real Madrid se destacou muito e foi o principal protagonista do time na temporada. Ele é muito absurdo, né, cara? Teve golaço, gol importante, caneta, aliás, muitas canetas e vários dribles, mas também não faltou desentendimentos dentro de campo contra adversários, reclamação com arbitragem, recebimento de cartões e algumas polêmicas envolvendo o ponto esquerdo do Real Madrid, seja pelo seu comportamento ou tretas. Antes, no ranking dos possíveis melhores jogadores do mundo da temporada 23-24, Vinícius Júnior estava apenas na quarta posição, mas recentemente o ranking foi atualizado e nele temos Harry Kane em quinto, Guilherme Bapé em quarto, Tony Crosa em terceiro, Jude Beller em segundo e Vinícius Júnior em primeiro. Para muitos, isso foi merecido, porque o que esse jovem brasileiro fez na temporada até aqui foi especial. Logo no início, Vinícius Júnior, que já havia se estabelecido como uma estrela e um craque do time do Real Madrid, recebeu a responsabilidade de usar a camisa 7, que nessa equipe tem um peso imenso, porque já foi do astro Cristiano Ronaldo e também de outra lenda do time, o Raul Gonzalez. Vinícius tinha que mostrar resultado e manter o bom aproveitamento que vinha tendo, mas o início não foi tão empolgante. Em seus primeiros jogos com a camisa 7, ele até marcou um belo gol contra o Almeria. Mas depois disso, Vinícius passou algumas partidas sem marcar ou dar assistências, e ainda por cima, sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa durante um jogo contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Ele ficou apenas 18 minutos em campo e não conseguiu continuar. Por causa disso, Vinícius ficou um tempo afastado dos gramados para se recuperar. Após seu retorno, o brasileiro precisou de três partidas para voltar a balançar as redes. E ele voltou em grande estilo, na partida contra o Sassuna, mostrando frieza e calma para tirar o goleiro e empurrar a bola para o gol. Além disso, Vinícius também deu uma assistência na partida. Só que era nítido que ele ainda estava se recuperando. Ainda precisava de ritmo depois da lesão que teve. Depois, o craque se vingou do Valencia dentro de casa. Meteu dois gols na vitória por 5x0 do Madrid. E esse foi o primeiro duelo das equipes, depois do caso de racismo que aconteceu na temporada passada. Apesar da boa partida, o Vinícius não embalou. E ainda se deu mal depois que sofreu mais uma lesão preocupante. Dessa vez, ganhou um jogo pela seleção brasileira contra a Colômbia. O Vinícius teve uma contusão muscular recentemente. O Dr. Rodrigo Lasmar está ali fazendo um diagnóstico na coxa esquerda do Vinícius. Mais uma vez aí o Vinícius, que causa a preocupação. Quando teve que sair de campo, Vinícius saiu bem irritado porque sabia da gravidade do problema. Dá até pra fazer a leitura labial nele. Se liga só. Subiu pro time profissional do Fluminense pelas mãos do Fernando Diniz. Depois de passar por exames, Vinícius precisou ficar de molho, sem jogar por dois meses e meio. O brasileiro desfocou o time do Real Madrid em sete partidas e só voltou a campo no início do ano de 2024. E ele simplesmente ligou o modo malvadeza. Senhoras e senhores, com vocês, o Vinícius Malvadeza. Então é agora, vai, monstro, lendo. Na final da Supercopa da Espanha contra o rival Barcelona, Vinícius simplesmente destruiu. Em uma partida contra o Barça, o Real venceu por 4 a 1. E ele jogou muito. Se tornou o pai do Barça. O moleque abriu o placar. Levando pra você o El Clássico. Olha essa bola. É pra você, Viní. Viní, 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 Júnior, Viní, Malvadeza. É o único barulho. Depois, fez mais um e fez a comemoração do Cristiano Ronaldo. Olha o Viní agora. Olha isso, cara. Absurdo. Viní, 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 Viní. Gol! Sim! Pra fechar, ele sofreu um pênalti e o Lewandowski quis provocá-lo. Como vou bater? Perguntou Viní, 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 Viní. Incomodado com a presença dele. Como você bate o pênalti? Perguntou o Lewa. E depois disso, você vai em frente então. Chute. Tá bom, né? Aí o Viní foi lá e marcou seu hat-trick. Vem pra cabrança. Bem na cara. Início Júnior! Gosta disso, ó. Cala na boca. Cala, cala. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Do Real Madrid! Em um certo momento, os caras do Barcelona estavam discutindo com o Viní. Ele fez sinal de 4x1 para o banco deles. Respeitei. A forma dele se portar em campo tinha mudado. Viní passou a não abaixar a cabeça para as provocações que sofria. Na temporada passada, o brasileiro era sempre o alvo de perseguições dos torcedores rivais e dos jogadores adversários. E quando reclamava, era taxado de coitadinho. Porém, o Vini não quis nem saber e resolveu partir pra cima dos caras sem medo. É isso, cara. E o jogo que retratou muito bem isso foi contra o Atlético de Madrid. Na Copa do Rei, o Real tinha acabado de empatar com o Atlético. E o Viní, resolveu comemorar na frente da torcida dos caras. Apontando para o escuro do Real dizendo É Madrid aqui. Enquanto isso, lá no banco de reservas, o técnico Simeone estava maluco com a comemoração do Viní. O Júnior na frente da torcida. E alertou a arbitragem dizendo É o 7. É o 7. Vini Júnior respondeu com outra comemoração. Língua pra fora e sorriso no rosto. Depois, Simeone diz La concha de tu madre. Falando da mãe do jogador. Aí o Vini diz O 7 sou eu. O 7 é eu. Depois, em um outro momento, Vini faz uma jogada e o Real quase marca um gol. Na frente da torcida do Atlético, ele diz Soy muy bueno. Madre mia. Depois, no fim da partida, ele ainda tretou de novo com o técnico Simeone. E dessa vez, o tempo fechou. Esse jogo era das oitavas de final da Copa do Rei. E o Real perdeu por 4 a 2 para o Atlético. Foi eliminado. O comportamento de Viní. Vini Júnior repercutiu muito nas redes sociais. Parte das pessoas reprovaram as provocações do jogador. E uma outra parte gostou bastante. Porque isso era uma forma de responder a tudo que ele vinha sofrendo no passado. O cara, ele sempre estava sendo perseguido. Aí, tipo, quando ele reclamava, era taxado de coitadinho. Agora, por quê? Ele está respondendo na altura. Não está abaixando a cabeça. Agora estão achando ruim. Tem que responder mesmo. É isso, Vini. Só que para outros, esse tipo de provocação trazia um peso para a partida que o Real não precisa. Porque, muitas vezes, o time madridista consegue ganhar na bola e não nas provocações. E uma série de discussões começou a surgir sobre isso no mundo da bola. Principalmente lá na Espanha. Voltando a campo, Vini estava jogando muito bem. Fazia gols e jogadas importantes que criavam a chance para a equipe. Contra o Las Palmas, além de empatar o jogo depois de unir o passe do Camavinga, Vini ainda deu uma bela caneta no marcador depois de ter caído no chão. Vinícius Júnior. Ficou no gramado, mas foi para a fita. Deu caneta. Depois disso, o brasileiro começou a pegar ritmo e a jogar demais nas partidas do Real Madrid. Exemplo disso foi o que aconteceu contra o Girona. O confronto era extremamente importante porque as duas equipes disputavam a liderança da tabela. Mas o Vinícius foi um pesadelo para o lateral Ian Couto, do Girona. O moleque recebeu a difícil missão de marcar e parar o camisa 7 do Real Madrid. Mas logo de início, na primeira etapa, ele já sentou na graxa. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Ian Couto caiu sozinho e perdeu a bola. Aí, essa jogada terminou nos pés do Vini, porque ele fez um baita golaço. É isso. É isso aí, o Lançon. Ele cai. O árbitro dizendo que não houve absolutamente nada. Vinícius Júnior é quem carrega. Tenta o chute. Gol! Lançon! Só do malvadeza! Gol! O Real Madrid! E que bonito! Que bonito o gol de Vinícius Júnior! Depois disso, o Vinícius Júnior cresceu pra cima do Ian ainda mais e entrou na mente dele. Bailou. Começou deixando ele pra trás nessa jogada com um drible depois de um bote errado do Ian, além de um corte de letra mais pra frente. Vinícius Júnior também deu um balão no lateral. A bola quase saiu do estádio, mas tá valendo. O segundo gol do Real Madrid também teve participação do Vinícius. O Ian poderia ter encurtado, mas ele deu espaço suficiente pro Vinícius fazer um passo incrível pro Bellyhan marcar. E com uma vantagem obtida logo aos 6 minutos. Olha o Bellyhan! Olha o Bellyhan! 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 Belly goooool! Só lembra do... Bellyhan! É ele! O Real Madrid! Delício Júnior! O cara do primeiro tempo! Tava muito, mas muito difícil parar o time do Real Madrid. E quem mais sofria era o lateral Ian Couto. No segundo tempo, não foi diferente. E logo aos 8 minutos, o Vinícius de novo foi no meio dele e passou como quis, dando origem ao terceiro gol do Real. Deixando o Vinícius Júnior. Aí o Vinícius parte pra cima do Ian. Lá vem Vinícius Júnior. Grande jogada. Vinícius, olha a sobra. Bellyhan! Goooool! Goooool! Real Madrid! Jogadaça de Vinícius Júnior! Olha a jogada do Vinícius, olha. Perceba a jogada do Vinícius, olha. Pra cima do Ian Couto. Deixando o Ian Couto na saudade no repote do Gazaniga. Teve até um tapa de letra do Vinícius Júnior na frente do lateral. Depois, aos 15 minutos, o Ian falhou de novo e perdeu a bola pro Vinícius. A bola sobrou pro Rodrigo, que só parou quando balançou a rede. Durante a temporada fez a gente estáticos nas funções dos jogadores. Incrível a temporada durante o lote. E vem o Real Madrid de novo. O trabalho é hoje. Olha o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Goooool! Pensa aí. Esses caras jogam muito esses moleques, velho. Que isso? Depois disso, o lado direito do time do Girona virou uma avenida. Ficou escancarado e o Real perdeu várias chances. Os caras sabiam que o Camisa 20 tinha sentido a pressão do jogo e estava mandando mal. Depois, o Ian ainda fez um pênalti em cima do Arda Guller. Um pênalti claro. O Roselo perdeu, mas o time ainda conseguiu marcar mais um. Lápide final e 4x0 o Real Madrid para cima do Girona. Um gol e duas assistências para o Vini. Além de uma performance incrível, digna de aplausos. Os jornais pelo mundo começaram a exaltar a camisa 7 do Real Madrid. Diversos elogios e parabéns pelo grande jogo feito. Até o técnico, Carlante Elote, elogiou o brasileiro. Abre aspas. É top. Quando joga dessa maneira e com essa atitude, é o melhor do mundo. Na minha opinião pessoal, fecha aspas. Com essa moral toda, Vini ficou muito motivado e começou a jogar ainda melhor nas partidas seguintes. Ainda melhor, cara. Depois disso, o time do Madrid retornou ao estádio Mestalha do Valencia. Era a primeira vez do Vini por lá depois daqueles episódios de racismo que aconteceu com ele na temporada passada. E a resposta dele veio dentro de campo, com dois gols para cima do Valencia e uma comemoração de cinema. Ah, foi essa comemoração, tá? Que eu vi quando saiu a notícia. Então foi daqui. Pro Carvajal ali pelo lado direito. Olha a bola, vai entrar. Vini Júnior. Modric abriu a chance. Vamos ver agora. Levantamento. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ele faz o gol. Levanta o braço. Cerra os punhos. E olha pra torcida do Valencia. A partida terminou em 2x2 e o feito do brasileiro repercutiu muito nas redes sociais. Depois, durante os amistosos pela seleção brasileira contra a Inglaterra e contra a Espanha, Vinícius se emocionou quando foi dar uma entrevista coletiva e falou sobre os episódios de racismo que estava sofrendo, que pensou até mesmo em parar de jogar futebol. Mano, eu posso fazer o melhor pra minha equipe e às vezes não sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Porém, o seu comportamento exaltado voltou a chamar atenção nas oitavas de final da Champions League. Ele perdeu a cabeça em um lance e deu um empurrão fora da disputa de bola no adversário. e olhares negativos para o jogador brasileiro. Muitos voltaram a dizer que ele se faz de coitadinho em campo. O camisa 7 voltou a ser assunto nos principais jornais europeus, só que de uma forma negativa. Contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro perdeu a razão de novo, porque novamente empurrou o adversário depois de sofrer a falta. Já controla o Sassuna, Vini destruiu e jogou muito. Marcou dois gols. Porém, o que ficou marcado foi a reclamação dele com o árbitro. O Vini leva um cartão amarelo antes do intervalo e saiu reclamando com juizão. Com isso, novamente as críticas contra ele aumentaram de novo. Mas dessa vez, o brasileiro voltou a brilhar na fase mais importante e decisiva da Liga dos Campeões. Nas quartas de final, o Real enfrentou o Manchester City, que eram os atuais campeões. E o Vinicius foi muito importante nos dois jogos. No primeiro em casa, ele jogou muito bem, participando de várias jogadas ofensivas do time. Vini deu duas assistências na partida. Uma para o gol do Rodrigo e a outra foi especial. Um passe na medida e milimétrico para o gol verde, que marcou um golaço. O jogo ficou em 3x3 e Vini teve nota 7.5 pelo Sofa Score. Já no jogo de volta em Manchester, o Camisa 7 novamente jogou muito bem. Recebeu nota 7 e o Madrid ficou com a vaga após a disputa dos pênaltis. O show de Vini aconteceu mesmo na semifinal contra o Bayern de Munique. No jogo de ida, ele simplesmente destruiu e jogou muito. O Camisa 7 chocou a Allianz Arena com a sua movimentação genial no primeiro gol da partida. Assim que o Tony Cross recebe a bola no meio, Vinicius corre para o centro do campo. Nisso, o marcador, que era o zagueiro Kim, acompanha. E assim que o espaço fica livre, o Cross sinaliza com a mão para o Vini Junior, que no mesmo instante corre para receber o passe e pronto. A mágica está feita. Deixa eu ver o Tony Cross. Que bola para o Vini Junior! Nossa! Nossa! Uau! Uau! Que bola espetacular! Que assistência magnífica de Tony Cross para a Vini Junior! Cara puto! Uau! Detalhe para o agradecimento do Vini para o Tony Cross pelo passe fenomenal. Na partida, o Real ainda levou a virada do time de Munique. Mas depois, aos 35 minutos do segundo tempo, o Vini fez uma bela jogada e o Rodrigo sofreu um pênalti. O Camisa 7 foi para a cobrança e não tremeu na base estrando frente a frente com o goleiro Manuel Neuer e balançou a rede. Vini jurando a bola! É o Madrid para empatar! Gol! Essas baias dão muita pressão, cara. Como que o jogador consegue, né? Tipo, se concentrar. Placar final em 2x2. Dois gols do Vini e não está 8.2 no SofaScore. Ele ainda entortou algumas colunas do jogo. Como a do Sané. Esse... Esse SofaScore é o quê? Hum... Eu estou preguiça de pesquisar porque está muito bom o vídeo, mas depois vocês me respondem nos comentários. Ele ainda entortou algumas colunas do jogo. Como a do Sané. Olha, olha! E fez algumas belas jogadas. Dá até vontade de jogar. No jogo de volta, dentro do Santiago Bernabeu, Vinicius jogou ainda mais. Do início ao fim, ele foi importante. Não se intimidou e partia para cima da marcação sem medo, sempre chamando a responsabilidade em campo. Olha só o que o Vini aprontou para cima do time do Bayern. Um pouquinho, Tati. Tchau, essa descida aqui do Madrid. Vini em cima do Leimer. Vai o Vini. O cara já foi artilheiro de Copa do Mundo. Já foi finalista de Champions. Semi-finalista de Copa. Finalista de Euro. E nada. Vai o Vini. Vai o Vini. Vai o Vini carregando. Esse já fez gol em final de Champions. Vini vai fazendo fila. Bate a bola no marcador. Bate a bola no Kimmich. Deu um tapa do lado esquerdo com o Vini. Vini para o cruzamento. Nossa! Olha ele. Mano. Ai, o nome dele aqui foi muito bom, ele. Vai, Leliana. Ai, ele. Caralho. Vini Júnior de novo. Fez a finta no Kimmich. Vini Júnior foi no fundo do cruzamento. Era para o Valverde lá dentro. Vini Júnior. Vem se embora. Trabalha a bola aqui na esquerda com o Vini Júnior. Vai o Vini carregando para cima de dois marcadores. Vini ganhou de novo do Kimmich. Vini! Telet manda a linha de fundo. Alguém ajude o Kimmich. Alguém ajude o lateral alemão. O problema de um vírus estomacal nos dias anteriores ao jogo da ida afetou muito o desempenho dele em Munique. Olha o Vini de novo, de novo. Pelligan para fora. Era o Rodrigo lá dentro da área na perda esquerda. No final ele consegue. Dessa vez quem está nas cordas e sofrendo é o bairro de Munique. E vem de novo o Vini. Vem de novo o Vini. Vem de novo o Malvado. Vem de novo o Malvado. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! O Vini evita a saída pela linha de lado. Vini contra Kimmich. Vini ficou pedindo o toque e o marco marcou. Na rua a gente tinha uma olhada pelou, né? Só que aí, meu amigo, o Afonso Davis abriu o placar por Bayern. Um belo gol, por sinal. Só que 90 minutos do Santiago Bernabeu são muito longos. E em apenas 3 minutos, aos 87 do segundo tempo, o Real conseguiu virar a partida com dois gols do Rosselló. O estádio foi a loucura. Quase veio abaixo porque era mais uma remontada do time espanhol. Depois disso, era hora de fazer a terceira. E o Vini entrou na mente do Timmitt e do Eric Daer. Seria só. Olha só. onde eles querem a bola. 25 yards away do Real Madrid. Goal. A pita final, 2x1 Real Madrid para cima do bairro de Munique, vitória e alívio para o time espanhol, a caminho de mais uma final. Na hora da celebração, Rodrigo e Vini foram comemorar com a torcida. Rodrigo foi na galera da esquerda e o Vini, que não é nada bobo, foi na direita, onde estava a mulherada. Ah, garoto, meter o gole. Nessa agora, né? Nessa final também foi, né? Comemorar. Sim, sim, sim. Meter o gole na c... Meter o gole. No jogo do futebol, se rendeu o desempenho do Camisa 7. Depois dos grandes jogos, Vini passou a ser considerado por muitos como o melhor jogador do mundo e com muito mérito. No Campeonato Espanhol, ele manteve o bom desempenho, fazendo ótimos jogos. Contra o Barça, ele meteu um gol e deu uma assistência linda para o Lucas Vazquez. Contra o Alaves, ele fez uma de suas melhores partidas na temporada. Recebeu nota 9.4, jogou muito bem e marcou 2 gols. Além disso, o Vini deu um show de habilidade durante toda a temporada, fazendo várias jogadas de efeito com a essência brasileira, trazendo luz e mágica para a partida. com essa música ainda ficou melhor, melhor ainda. Melhorzinho, melhor ainda. Lembrando... Esse é o time brasileiro. Perto de conquistar mais uma Champions League na carreira e de ser eleito o Bola de Ouro do ano, Vini está conquistando tudo o que sempre sonhou. Mas quando olhamos para o passado, vemos que ele sofreu muito para chegar onde está hoje. E tudo que vem conquistando é merecido. Merecido demais. Chegaram até mesmo a colocar um boneco com a camisa dele pendurado na ponte da cidade de Madrid. Além disso, fizeram músicas racistas e desrespeitosos que ultrapassavam os limites do futebol. Mas a resposta do Camisa 7 para eles veio dentro de campo, sendo o grande destaque do maior time do mundo, levando o Real Madrid para mais uma final de Liga dos Campeões, além de terem conquistado a Supercopa da Espanha e também o Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência. E agora, o brasileiro Vinícius Junior está muito perto de ser o próximo melhor jogador do mundo. que bola para o Vinícius Junior, que bola espetacular Vinícius! Malvado! Malvado! Até o Bellingham, que seria o seu rival na disputa, se rendeu ao brasileiro. Olha só o que ele falou durante a comemoração do título do Campeonato Espanhol em cima do trio elétrico. Estou muito feliz hoje com o melhor jogador do mundo. Que foda, velho! Muito bom isso! Pois é, não tem jeito. Quando o Vini liga o modo Malvadeza, ele é o melhor do mundo. Cara, que vídeo espetacular, cara. Que vídeo assim. Não é um simples vídeo, mano. Isso aqui é um perfeito. Perfeito, perfeito. Mano, sabe o que torna tudo melhor ainda? É saber que esse vídeo foi postado há cinco dias atrás. Cinco dias atrás, literalmente. Vou até deixar o like aqui no vídeo. E, cara, saber que ontem, porque hoje já é domingo, né? Agora é meia-noite, 27. O vídeo foi postado há cinco dias atrás. Saber que ele jogou a Champions, fez o gol dele, cara. Nossa, tipo, foi campeão ainda, cara. Eu fico uma pessoa muito mais feliz. Porque, até então, como eu falei para vocês, eu não estava acompanhando, né? Então, tudo isso aqui, tudo isso que aconteceu com ele. Tirando a parte da foto que ele, né? Quando ele fez o gol, ele tirou uma foto assim. Porque repercutiu muito. Então, obviamente, eu cheguei a ver isso. Eu não sabia como tinha ocorrido ali, qual foi a disputa e tudo mais, né? Mas, sabia que ele teve essa foto aí que foi uma repercussão danada que teve. Realmente, eu consegui ver isso. Foi a parte que eu tinha visto. Mas toda essa trajetória dele, até o jogo de ontem, né? Que ele foi campeão junto com o Real e tudo mais, eu não tinha visto, né? Porque eu não estava, eu não estou tão ligada assim nos jogos que estavam acontecendo. Quando acontece o jogo e eu fico sabendo de alguma coisa, é pelo pessoal do Discord. Porque, ou pela TNT, porque eu sigo, né? A TNT, no caso, lá no Insta. Então, sempre que posta alguma coisa, aparece para mim. Mas, é, a galera sempre é muito antenada, eles sempre insistem, sempre comentam por lá. Então, eu sempre fico sabendo de alguma coisinha ou outra ali por eles, né? Pela galera do Discord. Inclusive, vocês são podes, gente. Rose, Rafa, Tony, Fraquinas, Patrick, Pimposo. Vocês são bravos, eu gosto muito de vocês. Porque eles sempre estão assistindo. Então, se você não faz parte do Discord e quer entrar lá, mano, a galera sempre está comentando. Ontem a gente foi no jogo, a galera, a gente estava sempre comentando alguma coisa lá. Então, eu fico muito feliz porque, assim, uma pessoa que sofreu racismo, sofre racismo, tipo, a que ultrapassam, assim, sabe, o limite de tudo. Não pode, tipo, se expressar da forma, tipo, é errado. O cara simplesmente vinha, assim, depois de tudo que ele passou errado. Ele, literalmente, ele ir lá, sabe, nos cara e, tipo, ao falar mesmo, aumentar a voz e falar e mostrar ali. Não, mano. Pra mim, eu acho que ele está fazendo o correto, né? Tirando aquela parte, claro, ele perdeu a cabeça e empurrou ali. Mas também, mano, é um momento, assim, de cabeça muito quente. Acho que qualquer pessoa que fosse jogar, fosse segurar daquele jeito, tipo, por mais que você sabe que não pode ali naquele momento, você fica com muita raiva, mano. Dá muita raiva. Não me joga bola, mas eu super entendo isso. Mas, assim, tirando essa parte, a parte com que ele mesmo, tipo, não se deixa mais ser abalado por isso e por as pessoas criticarem ele, julgarem ele e, mesmo assim, ele vai lá e, tipo, o retorno que ele dá para essas pessoas é jogando mais ainda. Cara, jogando muito melhor. Então, assim, eu fico muito feliz, cara. Então, tá certo. Tipo, ai, porque a Real Madrid, tipo, traz um peso que o Real Madrid não precisa. Não, porque se ele ficasse sempre sendo, tipo, o agente da forma que ele era e ficasse calado, a galera sempre ia para cima dele. Como aqui no vídeo mostrou que toda vez que ele era, tipo, ou ele era vaiado, ele era zoado ou alguma coisa assim do tipo, ele ia reclamar. A única forma que ele fazia era reclamar as pessoas achavam ele como coitadinho. E pior, pioravam, né? Pelo que eu vi aqui, as pessoas, tipo, os adversários ali dele pioravam com as provocações. Aí, a partir do momento que agora ele literalmente não abaixa a cabeça, ele literalmente responde a altura, os caras acham ruim, vai entender. Tá certinho, mano. Pra mim, ele não tá fazendo errado. Tipo, pra mim, ele tá fazendo certo. E é isso, porque isso vai ajudar muito. Porque, assim, na minha cabeça, o que eu penso é o quê? Porque conforme as pessoas vão ficar, as pessoas que criticaram ele, conforme as partidas vão acontecendo, ele jogando tanto que ele tá jogando agora, os jogadores vão, tipo, vão pensar duas vezes em querer, tipo, provocar ele. Porque sabendo que vai provocar, ele vai responder a altura. Então, a pessoa, tipo, já vai abaixando a bola dela, entendeu? Diferente porque se fosse no começo ali, que ele só reclamava ali, o pessoal ficava piorando pro lado dele, eu acho que isso pioraria muito mais hoje em dia. E, cara, super entendo, né? Ele ter falado ali também na entrevista da questão de, tipo, ah, já até só queria jogar bola, já até pensou em parar de jogar bola porque tá tentando trazer uma melhora pra ele, pra família dele. E aí, mano, pra que racismo? Pra que esses tipos de provocações ridículas, entendeu? Então, ele até se emocionou ali, tipo, mano, eu também, eu fiquei muito sim. Esse peso também, eu também senti, mano. Tanto que eu não chorei aqui, mas meu olho até encheu de lágrima porque é muito pesado dessas coisas. Eu penso, não tem porquê existir isso. Mas, infelizmente, tem. Infelizmente, existe. Infelizmente, também não vai parar. Então, assim, cara, eu fiquei muito feliz de assistir esse vídeo. Principalmente depois de eles terem sido campeões. E, principalmente, depois ainda dele ter metido um gol, meter ele o golaço, mano, aqui na final da Champions. Então, cara, que vídeo bom, cara. Que vídeo bom. Acho que foi um dos vídeos que eu mais gostei em reagir nesses dias. Apesar que eu tô em falta aqui com vocês, né? Mas, cara, voltamos, gente. Eu vou continuar com a frequência. Podem esperar, tá bom? Deixem mais recomendações aqui. Que vídeo espetacular. Sugiro que, meu amigo, obrigada por ter recomendado. Você falou que todo mundo precisa ver esse vídeo. E é isso, cara. Que vídeo sensacional. E é isso, galera. Deixem mais recomendações aqui porque a Vicky também está de volta e vai voltar com a frequência, hein? Então, hoje, até a próxima. Tchau.